Arroa meus irmãos, aqui é o Marcelo Caioan fazendo um ensaio aqui especial, uma preparação para um irmão muito querido, muito especial também, que é para você meu irmão Anderson que está aí assistindo agora, estou pela primeira vez aqui no espaço novo aqui que nós estamos construindo, nossa casa que está compartilhando contigo, acendendo aqui o foguinho sagrado, ainda tudo bem improvisado aqui, mas está bem bonito porque já tem os raios de sol chegando aqui na sala, não tem nada aqui, então o som está fazendo um eco bem bacana, então dá para a gente gravar um som bem legal, está vendo isso aqui meu irmão? isso aqui é o teu tamborzinho, vou fumar aqui para ele, está aqui o tambor xaruki para o meu irmão Anderson, está aqui a surpresa que eu fiquei de fazer para você, senti no coração de pintar esse búfalo, o tatanka, então está aqui bem bonito, e o som dele nós vamos tocar daqui a pouquinho já, com a flauta para você sentir a vibração dele aí, vou dar um toque aqui só para a gente ver como é que está esse tamborzinho. Ahô tatanka, mas olha só, tenho mais surpresa, porque a minha apresentação aqui não vai ser sozinho, eu tenho um convidado especial que vai me ajudar a fazer essa conexão aqui em tua homenagem, na verdade é um ensaio que a gente está fazendo, faz tempo que estou para gravar um toque de flauta aí, então isso vai acontecer, vou convidar esse guri para chegar aqui, chega aí guri. Alô, senta aí, esse aqui é meu velho, meu pai, o vovô Guido, está tendo, me dando a honra de estar aqui comigo, e ele vai tocar esse tamborzinho aqui enquanto eu toco a flauta, vou me improvisar aqui né velho, então segura ele aí, eu vou começar tocando essa maravilha aqui que o Anderson me mandou, que é a flautinha linda, que a troca está aqui ó, é essa flauta por esse tambor, eu to muito feliz com ter feito essa troca, porque para mim tanto o tambor quanto a flauta, a medicina do vento é muito importante, é a medicina da terra, é a medicina do vento, então nós vamos fazer um som agora aqui de improviso, não foi nada ensaiado, é tudo conforme a gente está aprendendo aqui a fazer o som da operação né, dá o toque aí pai, vamos lá. E aí 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 Amém. 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 Deu pra enganar, né? Então tá bom. Vamos fazer um outro som agora com a outra pauta. Que eu gosto muito. Que é essa maravilha aqui que o meu irmão me mandou também. Afinada em fá. Que é um som muito bonito. Vamos tentar de novo, galera? Fazer mais um somzinho? Então vamos lá. Agora pode fazer um toque assim um pouquinho mais rápido. Tum, tum, tum. Vamos experimenta aí. Um pouquinho. Aí. Mais força um pouquinho. Aô, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL